Lá vai meu bruto, meu caminhão Lá vai meu bruto, meu caminhão Cortando estrada e viajando pro sertão Cortando estrada e viajando pro sertão Meu caminhão, meu velho bruto da estrada Viajamos pelo mundo levando caixa pesada Nestas viagens penso em Deus, meu protetor Nesta jornada comprida Vou pensando em meu amor Lá vai meu bruto, meu caminhão Lá vai meu bruto, meu caminhão Cortando estrada e viajando pro sertão Cortando estrada e viajando pro sertão Com o meu bruto viajo de sul ao norte Não tem noite, não tem dia Com o sol ao cor, chuva forte Com o sol ao cor, chuva forte Pelas estradas transportando a produção Viaje pra bom progresso e divisas pra nação Lá vai meu bruto, meu caminhão Lá vai meu bruto, meu caminhão Cortando estrada e viajando pro sertão Cortando estrada e viajando pro sertão Esta homenagem fiz pra ti, caminhão É um saudade do transporte, nosso herói brasileiro Em seu regresso peço a Deus a proteção São Cristóvão te acompanha e guia teu caminhão Lá vai meu bruto, meu caminhão Lá vai meu bruto, meu caminhão Cortando estrada e viajando pro sertão Cortando estrada e viajando pro sertão Cortando estrada e viajando pro sertão